O palhaço tá lá! Meu Deus! Que isso, gente! É uma ambulância de verdade, olha isso! Eu vou tentar me esconder aqui, vou usar meu kit daqui, esse negócio aqui, pra me camuflar. E cadê lá? Eu acho que ele entrou na ambulância. Olha! Eles expulsaram a Rony! Rony! Filha! Entra aí! Pessoal, a gente seguiu, ó, o GPS do telefone. Gente, como é isso? E a gente parou, tipo assim, numa rua que a gente nunca viu na vida. E é longe até da nossa casa, né? Consideravelmente longe. E a ambulância tá ali e os palhaços não estão dentro da ambulância. Eles saíram da ambulância. Você acha? Eu acho que é. Pô, porque vai largar a ambulância assim? Aqui também não é hospital, igual eles falaram. Pai, a gente pode... É, não é hospital. Pai, presta atenção aqui. A gente vai e a gente podia ver o que tem ali dentro dessa casa. Gente, aqui tá muito deserto, é muito louco. Isso, olha aqui, presta atenção, só presta atenção. Se a ambulância for roubada, a gente liga pra polícia. E fala que tem uma ambulância. Se eu fosse, a gente ligaria já agora. É, porque a gente vai estar segura, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, o que que tá acontecendo aqui, hein? Deixa eu ver. Rola, cuidado, cuidado. Tem alguém dormindo ali. Gente, tem alguém dormindo. Vem aí, que tem alguém. Vem aí, que tem alguém. Que tem alguém. Que tá no silêncio. É um motorista. Tá no ônibus. Cuidado, não chega perto. Ele pode ir quando sai com você. Ele tá dormindo. Gente, meu Deus do céu. Ai, tá aqui. Tá aqui. Bom, telefone recuperado. Vambora, né? Telefone recuperado. Vambora. Vambora. Gente, vamos embora. Vamos embora. Rani, telefone recuperado. Vambora, pra que que tu vai entrar? Vamos, vamos, vamos. Vamos, então, vamos. Vamos onde? Não, meu caramba, entrar dentro dessa casa. Não, vamos embora. Já pegou teu telefone. O melhor a gente ir embora. Eu vou fechar. Olha, gente. É bom, a gente ir embora. A ambulância tá aqui, largada. A gente tem que chamar a polícia, gente. A gente tem que chamar a polícia. O melhor a gente ir. Você quer entrar, não quer? Bom, mas deixa... Olha, eu tô com medo, mas eu iria. Então, eu quero ir. Ela quer ir? Você quer ir? Olha aqui. Gente, é porque, tipo assim, a gente tem que descobrir o que que tem ali dentro. É porque a gente nunca chegou tão perto, né? A gente tem que saber o que que tá acontecendo ali. Será que é aqui que a central... Será que a gente descobrindo, a gente liga pra polícia. Não, eu acho que a central não é aqui, juro. A central aqui, ela é aqui. Ainda não é aqui. Gente. Não, não é aqui. Gente. Aqui, se não for a central, deve ter vários... Gente, aqui é muito... Olha, vamos lá ver o que que tá acontecendo, o que acontece nessa casa, porque a ambulância tá aqui, a porta tá aberta. Então, vamos lá. Vamos lá. Será que é o telefone? O palhaço tava dormindo lá. Espera aí. Será que é o telefone aqui, quando a gente encontra algum palhaço? Ah, é? Alguém deve estar ligando, será? Ou será que é a outra ambulância? Pedindo outra ambulância de socorro de palhaço. Ele tava dormindo. Gente, essa ambulância deve ser roubada, é certeza. Gente, meu Deus. Será que é a ambulância dos palhaços? Será que essa casa tá cheia de palhaços? Será que os palhaços estão aqui mesmo? A gente tá correndo perigo, tá? Pode cuidar os palhaços aqui. Gente, cuidado, olha essa rampa. Gente, vocês já repararam que tá tudo enfeitado com cor de palhaço? Cheio de bandeirinha de cor de palhaço, gente. Que coisa bizarra. Hã? Eles estão balando. O que é isso? Um negocinho de criança, né? Cadê? Gente! De palhaço! Isso, gente, que horror! Olha, gente. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Calma aí. É os dois que tavam na ambulância. Só tem eles dois? Eles tão mexendo no computador. Vem, se esconde, se esconde. O site da Deep Web deve parir. O site da Deep Web, pai. Se esconde, se esconde. Se abaixa. Ah, isso é o site, pai. Olha, a gente não tá comemorando. Porque a gente tem que gastar dinheiro. Eles tão comemorando as vendas. Ele tá comemorando alguma coisa. Se abaixa, se abaixa. Pera, mas você já pensou se eles realmente são da Deep Web ou se eles são, tipo, pessoas que tão fingindo que são da Deep Web pra enganar a gente. Não sei. A gente deve ir embora daqui. Olha só, a gente tem que ver. Deve ser, deve ser. A gente tem que ver se tem mais algum palhaço na casa. Não, não, não. Cuidado. Por que que parece que a gente não pediu com a Deep Web e a gente nem pediu. Tá estranho. Se corriga, vamos ver se tem algum palhaço. Não, não, não. Não, não. Ai, não. Sai daí, pai. Pai. Sai daí, pai. Xixi, não tem barra nada aí. Tem mais alguém. Meu Deus. Ai. Tem que ter muitos palhaços. Gente, tem um alojamento aqui. Gente, deve ter mais. Eles podem estar vindo. Tem um alojamento. Gente, passando do calor aí. Vamos visitar. Pelo amor, só tem eles. Eles vão vindo. Eles podem estar vindo, gente. Vamos lá. O que a gente vai fazer de novo? O que é que vai? O que é que estão fazendo? Sabe o que pode acontecer? Pode vir mais palhaço. Tem várias camas pra vários palhaços. Eu tenho certeza disso. Vem agora, pai. O que é que está fazendo? Eles estão discutindo. Alguma coisa deu errado. Ele está totalmente diferente. Ele falou que... Olha. O que é isso? Quer fazer entrega. Entrega de alguma coisa. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Eles estão brigando. O que é que vai ser a greve de todo o Brasil, pai? O que é que está... Gente, o que é que eles estão falando? A noite está trabalhando, mas a gente não vai morrer. Eles estão brigando, eles estão brigando, brigando. Se esconde, se esconde. Eu acho que ele vai fazer nem ir. Eles vão fazer o quê? Pai, pai. Eles estão seguidendo. Se abaixa aí. Eles estão tacando as roupas de palhaço. Olha. Gente, eles estão... É a roupa dos palhaços. É a roupa dos palhaços da Deep Web. Embora os palhaços estão falando... Se esconde. Se abaixa aí. Se abaixa. Pai, a gente tem que fazer alguma coisa. Olha. Pai, vamos lá. Vamos entrar, pai. Vamos lá. Vamos entrar, pai. Pai, gente. Pai, gente. Pai, gente. Pai, gente. Se abaixa. Pai, gente. Eu mando em você. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu mando em você. Não é o bolzinho? Não é o bolzinho? Pai. Se abaixa. Pai, pai. Pai, pai. Se abaixa. Pai, pai. Pai, pai, pai. Pai, pai. Onde eles foram? Eles foram no quadro. Pai. Onde vai? Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Gente, vem. Abre isso. Esse é o banheiro, sei lá. Calma, calma. Vamos ver. Vai fazer sim. Eu passei noites e noites trabalhando e agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Onde ele está trabalhando? Onde ele está trabalhando? Vendendo palhaço, Rani. No site. Mas você sabe que ele é palhaçado de duelo. Ele quer fazer a cor. Você faz e eu não te agredo? Olha, ele está ameaçando. Ele está ameaçando e te agredo. Ele está ameaçando. Ele não é. Gostei dessa ideia. Então, você faz e eu não te agredo. Mudou. Olha lá, ele saiu. Vendendo palhaço, Resef é a amiga. Vai trabalhar. Eita. Gente. Olha, ele está brincando com o outro. Trabalhar. Porque olha só, os palhaços da Deep Webber, eles sempre têm uma voz e uma coisa estranha na cara deles. Esse está parecendo até normal. Mas olha aqui. O que? Mas isso não troca nada. Porque ele chegou lá e pediu um autógrafo nosso. Não, amor. Ele enganou falando que era fã. Ele enganou falando que era fã. Veio que mudou de voz também. Isso está muito estranho. Estavam brigando para entrega. Eles devem estar vendendo. Mas deve ser de mentira. Não deve ser de verdade. Não é, gente. Não é. Gente, isso é verdade, amor. Gente, isso é verdade. Mas você está achando estranho, rapaz. Tipo assim, você nunca não pensa que eles podem ser impostores da Deep Webber. Ah, como vai ter isso? Querendo ganhar dinheiro nosso. Os contadorias estão mexendo. Ele está comemorando o tipo de venda. Olha a sua casa. O que vocês acham? Comenta aqui. Você não viu várias roupas de palhaço ali também? Olha, o teu celular já está aqui. Eu acho melhor a gente embora. Ah, eu acho melhor a gente ver o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles estão muito tempo quietos, mãe. Não, eu tenho muito tempo já sem fazer barulho. Eles não perceberam a gente. Olha o que é isso aí. Olha o que é isso aí. Olha o que é isso aí. Você não está gerenciando, vendo um autogênico muito perto. Você não está gerenciando, vendo um autogênico muito perto. Ele está falando da entrega. Ele está falando da entrega. Ele fala assim, hoje vai ser o dia do dólar. É, dólar. Olha, vamos entregar. Ai, os barrigos. Escutem, escutem, escutem. Vai, porque ele não se esconde. Você puxa um pouquinho para ele? Se esconde. E alguém aí? Fica todo mundo quieto. Vai para lá. Vai para ali, parece. Vai para lá. Vai para cá. Todo mundo quieto. Todo mundo quieto. Todo mundo quieto. Não adianta, eu vou te encontrar. Ai, eu tô mais muito medo. E a gente tá aí. E a gente tá aí.